Você é maluco? Meu cabelo Fica, para Fica assim, não, volta aí, volta aí Fala galera do YouTube, beleza? Tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E se você não faz parte do Team Franco É só você se inscrever aqui embaixo Deixar o like nesse vídeo E aí você vai se tornar um membro Vai se tornar parte da família Parte do Team Franco Porque eu e você, a gente é uma família, tá ligado? Então se inscreve aí embaixo E se junte ao nosso Team Franco E o vídeo de hoje é um vídeo muito esperado por vocês Eu sei que vocês querem, querem Comentando há mais de meses já Desde quando eu cheguei a 200 mil inscritos Na verdade, um pouco antes de eu chegar a 200 mil inscritos Vocês já estavam comentando Pra eu poder raspar o meu cabelo E hoje é o dia Hoje é o dia de eu raspar o cabelo E além de eu raspar o meu cabelo Hoje é o dia também Da gente abrir essa caixa preta Porque eu tô muito ansioso Tipo, tá guardada lá em casa Eu ainda não abri ela E eu quis abrir ela num vídeo Junto com vocês Pra poder ter aquela emoção, tá ligado, véi? É uma coisa Tipo, é uma coisa que você sonha Quando você cria um canal no YouTube É uma coisa que todo YouTuber Desde o primeiro inscrito fala Um dia eu vou chegar a 100 mil inscritos Vou lutar pra isso Pra conseguir a placa Porque a placa meio que simboliza Essas 100 mil pessoas É esse trabalho duro Até chegar aqui onde eu cheguei Então, eu decidi abrir junto com vocês em um vídeo Então, vamos fazer agora o unboxing dessa caixinha preta Meu Deus do céu É um sonho, mano É um sonho estar abrindo isso É... Já chegou tem mais ou menos umas duas semanas Mas, até hoje, não abri É um sonho estar abrindo isso Agora tá na hora, então Da gente abrir essa caixa aqui É... Vamos lá, vamos lá Eu não vou falar nada agora, não Vamos abrir primeiro Tirar esse papelzinho E aqui tem um bilhete De congratulation E aqui tem um outro papel Que é Você chegou a 100 mil inscritos Parabéns Tipo, tem um monte de coisa escrita aqui Tá aí o papelzinho do YouTube Assinado pelo CEO do YouTube Meu Deus Galera Dá uma olhada nessa placa Dá uma olhada nessa placa Caraca, velho Pra você que tá vendo o vídeo Eu não sei o sentimento que você tá tendo Tá ligado? Mas, pra mim, é uma parada muito doida Porque... Igual tava falando, velho Quando você cria o canal no YouTube Sei lá, é difícil explicar É difícil explicar Mas, antes de eu abrir ela Rapidão Eu queria agradecer a todos vocês Que fazem parte dessa família A cada pessoa que faz parte do Team Franco Vocês são sensacionais Vocês me ajudaram a chegar até aqui Essa placa aqui é dos 100 mil inscritos E hoje a gente já tá com 215 mil Tipo, a gente já tá mais que o dobro Do que essa placa aqui simboliza Então... Só queria agradecer a vocês É a única coisa que eu posso fazer É agradecer a vocês Muito, muito obrigado Por ter... Por ter confiado no meu trabalho E por continuar me assistindo Toda vez que eu posto um vídeo novo Por continuar comentando Compartilhando com os amigos Deixando o like Então agora vamos pra melhor parte Abrir a placa aqui Tirar o papelzinho Meu Deus Dá uma olhada na placa E eu não sei se vocês conseguem ver Mas a placa aqui no meio É de vidro É como se fosse um espelho Eu acho que vocês estão vendo Vocês mesmos aí E aqui tá meu nome A marca de 100 mil inscritos Simbolozinho do YouTube Isso aqui tá em alto relevo Muito bonita essa placa Eu gostei mais dessa Do que da outra Aquela de vidro Vai dormir com ela hoje, Lourinho? Lógico Abraçadinho Dormi agarradinho com ela hoje Já vou até levar pra casa Falar, gente Só pra completar Eu não sei se vocês perceberam Mas esse vidro aqui Ele é pra dentro Então dá pra vocês verem Meio que um alto relevo Aqui, ó Do botão do YouTube Agora vamos guardar aqui Bem bonitinho Vamos deixar ela Bem guardadinha Porque agora é a parte Que vocês mais esperaram Do vídeo Ó o barulhinho Ó o barulhinho O que vocês acham? Meu Deus do céu O Luca Bueno Tá vindo aqui pra casa agora Porque a gente vai Raspar o meu cabelo Na verdade O Luca vai raspar o meu cabelo Tira o boné Tira o boné Pelo amor de Deus O cabelo tá grande Tá feio Eu não sei como vai ficar Depois de raspado Eu espero que fique melhor Do que isso que tá Então vamos agora Lá fora Com o Luca Pra gente poder raspar Meu cabelo Então a gente tá aqui fora agora E o meu mano O Luca Bueno Tá ali E aí véi Fala aí mano Suave? Quanto tempo? Mano eu fiquei um tempão Sem gravar Mas tô de volta Tá de volta E ele prometeu dois vídeos Por semana Então todo mundo aqui do canal Também vai cobrar Tá bom? Dois vídeos por semana Tá bom vai Eu queria te mostrar uma coisa Antes da gente Partir pra parte De raspar o cabelo Que é a placa nova do YouTube Caraca Ô Você bateu Eu não tenho a placa ainda Você não tem a placa ainda? Eu não tenho a placa ainda O YouTube Você tá me devendo uma Você já tá com quase um milhão já É Eu vou bater um milhão Não vou receber a placa de um milhão também Meu Deus Vem aqui nesse papelzinho Né? Cartinha Caraca Boa do tudo, mano Peguei Salvei, salvei, salvei Quem te mandou essa carta? Susan O CEO O CEO do YouTube É um amigo, meu parceiro Qual o nome dele? Susan Sussu É o Sussu É o Sussu É o Sussu Olha, não sei falar esse sobrenome Como que faz? Sussu Susan Dá uma olhada agora na foto Deixa eu tirar o post Caraca, velho Vou ver Até com bagulho de cheirinho, mano Pega aí Tô doido Caraca, é bonito, hein, mano Gostou? Ó Você prefere essa ou a outra? Mano, não sei, velho Essa parece mais profissional Mas eu gostava do botãozinho, tá ligado? Sim, porque é mais real Tipo assim, é o botão Mas parece mais profissional, velho Eu achei mais bonitinho Tipo assim, mas bem feito Eu também, eu também Aí você tipo acorda e tal Aí usa como espelho, tá ligado? Isso aí Então agora chegou a parte mais esperada Tá na hora de eu raspar o meu cabelo O desafio dado é desafio cumprido Vocês estão cobrando Agora eu vou ter que fazer Independente de como vai ficar Depois tem que raspar Depois tem que raspar o que você prometeu Você lembra? Eu prometi Você lembra? Não sei se você lembra 200 mil inscritos 200 mil O combinado foi o seguinte 100 mil inscritos Ele ia rapar o cabelo Mas ele arregou É Falei, vamos pintar então Vamos pintar Aí agora bateu 200 mil Cabelo rapidinho Cabelo raspado Tá na hora Último take com isso aqui Último take com esse cabelo amarelo Preto Sei lá Cabelo todo colorido E eu vou soltar um takezinho Pra vocês não precisarem ficar vendo Essa coisa chata e tal Então solta um take Em 3, 2, 1 Vai Caraca Já foi metade Caraca Já foi metade Mano Nem senti Foi muito rápido Pô, tá engraçado Mano Mano Meu Deus Deixa eu ver aqui na minha cama Nossa E atrás Tá tudo cheio Tá tudo cheio Mano Tá tudo cheio Tá muito engraçado Ela tava metade Metade Mano Vamos continuar o take Vale Tchau 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 Tá bonito Ficou bonito Tá lindo demais Mano Eu tô me sentindo muito famoso Assim com duas câmeras Me filmando Tá parecendo o It Mano Deixa eu ver Caraca Caraca Não foi máquina 3 Nem 2 Nem 1 Isso aqui tá máquina 0 Nada a declarar Nada a declarar Tá se achando bonito Mano Mano Eu tô imaginando Como que eu vou postar fotos No meu Instagram Agora Mano Eu tô imaginando Como você vai encarar as pessoas A partir de agora Mano Você tá muito engraçado É, vocês estão vendo desse jeito Né Então agora Eu vou cortar um pouquinho Mais pra frente Quando eu tiver com a cabeça Toda raspada Eu tô quase chorando Beleza Acabamos de raspar aqui agora E tá na hora de eu mostrar Pra vocês o resultado final Resultado final E eu vou ter que tirar esse boné 3 2 1 Vai O que vocês acharam Mano O que vocês acharam O que você achou Mano Eu achei que ia ficar pior Na moral Na moral Ficou bom então Assim Nessa berruga Que você tem aqui Eu tenho uma berruga Aqui em cima da cabeça Mostra da lateral também Tem uma pinta aqui Caraca Eu tô vendo mais ou menos No reflexo assim Da lente Caraca Minha cabeça tá muito redonda Eu não sou acostumada com isso Agora minha mãe tá lá na piscina Então eu vou lá Pra poder mostrar a reação dela E ver qual vai ser a reação dos meus pais Gente, tirou o cabelo Tirou o cabelo Tirou o cabelo Tirou o cabelo Rapaz Rapaz Que a gente grava direto E é isso aí É nóis rapaziada É isso aí Fechou Um beijo no seu coração Um abraço E eu vejo você no meu próximo vídeo Falou Transcrição e Legendas Pedro Negri